Música Bem-vindos a mais um chapéu do pré-especial Guerras Secretas e nesse programa eu vou falar sobre essa revista Salve a Hidra ou Raio Hidra Bem, a gente tem muita reclamação dos Thaïns das Guerras Secretas que eles são realmente repetitivos alguns poucos deles vão se destacar por fugir do plot comum que é vamos criar um monte de herói nesse universo estranho para batalhar um contra o outro ou vamos criar uma intriga de estado onde o personagem, um governante X quer tomar o trono de destino essa Salve a Hidra eu acho que é um dos destaques até por causa do roteiro ele é do Rick Remainder com as ilustrações do Roland Bosch tem um desenho bem legal e o roteiro ele é bem, ele é bem interessante por fugir disso e trazer uma um dos únicos personagens diretamente do Universo Meio Meia bem, nessa revista a gente vai acompanhar esse carinha aqui que é o Ian Rogers quem estava acompanhando as revistas do Capitão América ele é o mais recente nômade filho do Armin Zola mas que foi educado pelo Steve Rogers enquanto o Capitão América esteve na dimensão Z que ele trouxe esse filho do Zola para o Universo Meio Meia o Capitão América acabou envelhecendo o Steve Rogers quem tomou o manto foi o Falcão esse filho do Ian Zola Ian Zola ou Ian Rogers ele se transformou no Nomad e fez parceria com o novo Capitão América que é o antigo Falcão no final dessa mensal um pouco de momentos antes das Guerras Secretas o Ian foi considerado como um morto por causa de uma explosão na verdade o que aconteceu ele acabou entrando num elevador dimensional ele se jogou no elevador infinito interdimensional da Hydra durante a última batalha que eles estavam tendo e foi isso que o salvou de ser obliterado no fim do Universo Meio Meia quando ele se jogou nesse elevador bizarro ele acabou se transportando pressa nova para o novo Universo Marvel que é o Universo das Guerras Secretas o Universo do Battleworld e ele vai parar justamente nesse mundo nesse distrito que é dominado pela Hydra a Nova York daqui ela foi criada pela Hydra e é claro que isso não ia criar um ambiente completamente saudável a história vai se desenvolver com esse Nomad entrando em contato com uma versão malvada dele mesmo este personagem aqui que mistura um pouco do Capitão América e depois de enfrentá-lo ele vai fugir cair nos esgotos porque ele leva muita porrada e ser salvo por uma e ser salvo por uma resistência que são a gente pode chamar de Vingadores poderia chamar se o o próprio Universo da Hydra não tivesse seus Vingadores muito com uma formação parecida do Reinado Sombrio bem, esses personagens esses heróis essa resistência que o Ian vai se juntar ela tem uma versão bem bizarra dos personagens aqui o Capitão América ele é um personagem ele é um herói dissidente ele era o Capitão Hydra mesmo que desistiu se revoltou contra a Hydra e virou parte da resistência a gente tem um Homem de Ferro com vários enxertos mecânicos ele perdeu todos os membros um Homem-Formiga muito bizarro eu não sei ele tem alguma má formação ainda que seja inteligente tanto que ele cria um Ultron um Mini Ultron pra acompanhar e outros personagens então bem, pra não entrar em detalhes eu acho que essa história vale a pena vale a pena dar uma lida ela sempre começa com uma uma memória do Ian com o Capitão América no universo meio meio ainda logo depois dele ter saído na verdade até a primeira a primeira é primeiro flashback dele ainda na dimensão Z mas é pra contextualizar pra contar pra quem não acompanhou o Capitão América quem que é esse esse novo o Nômade e pra gente criar uma certa simpatia foi foi feito de uma maneira bem interessante achei bem bem legal e depois pra terminar pra completar a história essa aqui tem 116 páginas mas são apenas 4 edições da Salve a Hidra com o Nômade a gente tem uma historinha de comédia também uma edição que se passa com a Hidra não necessariamente no mesmo mundo e a gente acompanha o Hank Johnson um agente um dos agentes dessa organização criminosa e é sobre a perspectiva do Capanga aqui a gente tem a primeira sequência o Nick Fury invadindo uma base da Hidra ele desacorda uma pessoa mata a outra e a gente vai acompanhar justamente quem ele desacordou que é o Hank a narrativa ela é bem ela é bem engraçada em nenhum momento ele engana a família dele que ele é bonzinho ou qualquer coisa assim o que passa é que o David Mendel e o Michael Wash o roteirista e o ilustrador fizeram contar uma história que lembra um plot pequenininho só uma piada de um dos filmes do Austin Powers onde no caso no filme do Austin Powers um vilão desses capangas acaba morrendo e aí o filme só sai da narrativa principal para mostrar o que acontece quando esses capangas morrem e a família sofre como qualquer outra qualquer outro como em qualquer outro lugar e então com as guerras secretas esses dois autores resolveram explorar essa piada e desenvolver ela como um agente da Hydra é uma história é uma história engraçada ela não é ha 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 mas ela é bem interessante para mostrar essa como os capangas conversam entre si eles também tem o sistema de empresa onde eles estão querendo subir e ser mais importantes acaba recebendo um salário menor maior as outras organizações talvez paguem mais mas elas não são tão interessantes como a IMA por exemplo que eles fazem referência é uma comédia corporativa de um dia a dia de um capanga é meio que um The Office na Hydra é legal assim ela complementa bem é uma revista bem bacana bacana uma das revistas mais interessantes desse dessas guerras secretas bem é isso eu espero que tenham gostado curtam o vídeo assinam o canal comentem aqui o que vocês estão achando de guerras secretas o que vocês acharam dessa dessa Vingadores salve a Hydra essa faz parte é uma das revistas dos Vingadores os Vingadores número 4 e acompanha o Tapeioca e Mecânica que a gente tem matérias reviews diárias no site então é isso a gente se vê no próximo vídeo e bons quadrinhos tchau 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 tchau